Uma em cada 100 crianças no mundo tem autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a estimativa é que 2 milhões de pessoas possuam algum grau do transtorno. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, pais, mães e filhos aproveitaram a data para aprender um pouco mais sobre seus direitos. O evento foi promovido pela Associação de Pais e Amigos do Autista, no auditório do Colégio Sapiens. A gente está tentando alcançar o maior número de pessoas com as informações, porque chega muitas pessoas, muitas famílias na associação que não sabem do seu direito, não sabem nem que tem o remédio que ela pode pegar gratuito. Então a AMA faz esse serviço, né? E hoje nós estamos com as famílias, os pais, os parceiros da associação que estão aqui para esse grande evento que foi feito com muito carinho para eles. Com o tema Criando Laços para um futuro mais inclusivo, o evento conta com a participação de renomadas profissionais da área e também familiares. Hoje nós vamos falar sobre a escolha de objetivos significativos, o que é importante dentro de uma equipe multidisciplinar para que essa pessoa autista possa se desenvolver, ela possa encontrar caminhos de independência, de autonomia. Então o objetivo da nossa palestra hoje é trazer maior esclarecimento sobre quais objetivos que são importantes para a vida dessa pessoa. Objetivos de lazer, objetivos acadêmicos, alimentares, de higiene. Então como que nós vamos trabalhar em conjunto com a família, com a escola, com a comunidade para o bem-estar dessa pessoa. A advogada voluntária Flaviana Teixeira fala sobre os direitos dos autistas, avanços e também os retrocessos. Saber que tem direito também a discriminação, a questão de bullying, a questão de direitos relacionados também à vida social, com os benefícios previdenciários, com a possibilidade de sacar o FGTS. Tem direitos também ao tratamento, tanto pela questão do plano de saúde para acolher todo o tratamento, que é um tratamento multidisciplinar, como também pela rede pública, direitos também à questão de medicação. Então são vários direitos aqui que a gente, hoje, vamos ter à disposição e vamos ter a possibilidade de falar um pouquinho sobre eles. Siga o YouTube canal SIC TV, com os 300 mil inscritos.